Oxfam Timor-Leste, na Associação Jornalista Timor-Leste, lança o Boletim Média Tor para a Justiça Climática, em Ralao e a Hermeira, na nossa região. Lançamento do Boletim Média Tor, em Ralao, na segunda-feira, e o Salão Oxfam Júri Larandili, organiza o Oxfam Timor-Leste na Associação Jornalista Timor-Leste. Diretor-Ejecutivo Oxfam Timor-Leste, Paus Tuberos Ximenez Ratetem, Oxfam parceiro com a Justiça Climática, em Ralao, na lançamento do Boletim Média Tor. Antes, o jornalista Timor-Leste se recolhe o município de Hermeira, em Raioa, com a mudança climática na conservação. Hoje, Oxfam, com a Associação Jornalista Timor-Leste, a Justiça Climática, e a minha parceira, com o lançamento do Boletim Média Tor, que a turma é que a organização muito com os jornalistas, que a gente vai receber a Hermeira, que a gente vai receber a informação relacionada ao impacto da alteração climática, como é que a gente vai receber isso muito com o município de Rua. Então, a gente consegue o lançamento do Boletim Média, que a gente vai receber o vídeo, que a gente vai receber o Public Service Announcement, PSA, que a gente vai receber a história de Siranebe, que durante o colégio dos jornalistas de Siranebe e Kebá, consegue ver o release, consegue saber o público. Presidente da Associação Jornalista Timor-Leste, AGTL, Giovonia Vieira, confirma. Média Tornei Jornalista na Insanulres, em Lima. Maca destaca para o município de Rua, Ranesan Hermeira, no Raioa. Rode identifica a causa russa e mudança climática. Na conservação de desastres naturais, inclui o programa de infraestrutura básica, Sirane. Média Tornei Jornalista, AGTL, 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 AGTL. Média Tornei Jornalista, AGTL, 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 AGT sobre a informação, com a nova justiça, mudança climática e Timor-Leste. Entretanto, antes de Oxfam Timor-Leste, no AGTL, coloca jornalistas da Rússia Média Online. Jornal, Média Eletrônica, Rádio, no RTL, na Insanulo, Ressin Lima. Desloca para o município Hermeira, no Rioa. Há uma identificação para o problema de mudança climática na conservação de Matam, ao fim, apresenta o relatório do Governo do Parlamento Nacional. Domingos Trindade, Lênia Lai, no RTL. Notificação ou de um comentário, não faz tudo para merecê-lo.